E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu sou o HD do adversário, quando chega a vez de outro MG, cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir. Aê galera, na hora nós aplaude, mas parceiro você mata quando você é caude, ganou bagulhonte e já tá de palhaçada, não passou um dia e já tá dando carteirada. Tô dando carteirada, mas foi meu título que cê veio jogar na lata, se fosse parceiro, fazia um memo também, está do outro madrão, ah não, ele não tem nada. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma, dois estadual sem nacional, não é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço, esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Eu luto bem, simulando estamos, não tem um porra nenhuma, pelo visto empatamos. Aê rapaziada, sem as perexenas, dois estadual nem nada, e zero é o quê? Primeiramente, vai se fuder. Foda-se que você vem, bateu, dá me bater. Deixa eu te falar, sabe que eu sou sacai, vou te bater, cê vai voltar pra casa, e aquilo pisa nunca mais. Primeiramente, abaixa a bola, pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. Entende que agora nós fala, agora pra me explicar. Tá rimando cheio de lag na sua rima, nós dava pra fazer o pau que cê pisar. Só que eu tô fazendo assim, não mandou mais uma rima pra esse animal. Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola, agora eu vou abaixar a sua mora lá. Essa dança dele é puro drama, já tá baixando, aproveitar que cê ajoelhou. Agaxi, mano. Aquele erro tá suave, é o Johnny invejoso. Vou provar que te matei, e cê vai ser mentiroso. Mas eu na joelhei, eu fiz assim, porra. Geral viu, esse papo de peneiragem tá seu, cê levou pra puta que o pariu. O papo é o seguinte, refiel. Cê sabe que nós é o treino. Olha aí essas ideias de comer com o de homem, porque quem come com o de homem acaba dando tão bem. Eu não falei de cunão. Cê tá se comprometendo. A ponte levanta. É o resto de um agachamento. Me desenrola. Põe o pé que é errado. Pega e rebola. Cê sabe que esse mano é você, irmão? Esse mano só dá papo todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vive e morto. Só que a diferença foi brincar, mamãe. Que aqui eu tenho papo todo. É que é vive e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Tá aqui aí, tá ligado? Só que faltou disciplina. Só que sou eu que termino. Te falo, morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar. Essas ideias no tempo que dizia. Cala sua boca com sua rima. Bota e respeita que faz a real poesia. Deus faz contra qual foi sua rima. Que tirou mais grito na improvisação. Que pra cada metade tinha um prado. Vocês tem tudo no dopingão. Tá suave, cê vai tomar um pau. Porque o verso é fatal. Não tem o regional, estadual, nem nacional. Mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal eu não sei. Só sei que não é você, você só engana. Porque se fosse o Rugal não tava na batalha. Cê tava lá no fliperama. Ele é a cara de São Paulo. Isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu. Tá suave, eu subi com sede porque o pote era meu. E agora cê pede pro prado. Cê tá vendo como isso aconteceu. Eu tava no fliperama. E agora cê pede pro prado. E quando você me viu sair da maquininha. Trombou, moleque, maquinado. Eu falei que o maquinado demorou. Você não é sustento homem. É porque o ronco da palca nunca foi maior do que o ronco. O ronco da palca nunca foi maior do que o ronco da fome. Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem. Tá ligado que você perde. Dessa rima, quase se bem. Antes de encher o tanque na pálcula, eu fiz o corrente e a gelatina. Tô ligado que o bagulho... Ó, 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 ó. Aí, aí. Olha, pro meu geração. Você tá sem caô. Tá encher na geladeira com as rimas do Toma de Rô. E mais um, dois, três, dois, um E agora você pede pra mim, porque com certeza você tá de toca Enche a geladeira, quase madeira, e você enche o papo com o ovo na boca Não, você tá ligado que eu sou ligeiro, ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Você tá ligado que eu já tô na minha, esse daqui quer pagar a sete Quebradão, perante do rap virou quebradinha Pode mandar um salve pra tua mãe, me acompanhe Depois dessa eu te mando e toma banho Vai então, cê não entendeu parceiro, por isso que cê me erra Não adianta mandar um salve, cê ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar Só que não importa, aqui é sem ladainha Mas acaba na história difícil, a coisa é melhor que a minha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho Nós já sabemos só contra nós mesmo Realmente nosso arrogante, também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Vai também, quebra que eu vou falar Agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tu não tem eu te ensinar, pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade, também é o dobro da atividade Não sei quem se nasce é arrogante, não sei que o pai Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle Eu não adianta se fizer, mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade, nunca vai provar Já que tá bom em dica e tão bom de MC Vem dar uma dica de como ir embora daqui Primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abraçaça Eu te indico como sair a porta, a sermentinha da casa A sermentinha da casa, deixa que eu vou falar Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC, posto e tá na improvisada As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas você bateu da trave Bateu tua nave, nem de fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência Mano, no fim, você que mostrou tua própria perpotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Bate a nave, enquanto eu passe o tempo, esse clima Já que esse era o papo do hunt, não é vacilão Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Palmas, família Não, você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor, que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Você tá ligado, pra correr de mim é melhor que você fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio da com a boca suja Você fala do meu argumento e acha que você manda bem Mas pra ganhar o primeiro, você falou que tinha ganhado também É em paz, até porque, desculpa, mas te abacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho Aí parceiro, você tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prado você já perdeu porque você foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente, patujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato Aqui tá escrito que é porque é que a queixou contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o míssil bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Você viu um agora, você não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado, tu tá aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo underfake Erra num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse underfake Manda trazer a cadeira E aí, e aí, e aí Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou mais tempo, só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suplécio pra ver se acorda pra vida Então aperta pra cima, pra baixo e no instrumental Hoje é o microfone vacial Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele fala até de erro Demorou, isso é que Gerardo apercebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode ar, sou eu O que você acha 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 que